Eu te disse, ela tá cremosa Eu te disse, ela tá cremosa Olá, eu sou o Marcelo Tobias E nós estamos aqui com mais um programa exclusivo da UNB E hoje quem vai bater um papo com a gente é a Banda Uol Oi, tudo bem? É um prazer estar recebendo vocês aqui no programa exclusivo Obrigado Gente, vocês são de Goiânia, pertinho, vocês que entraram na época da faculdade Queria que vocês contassem pra gente um pouquinho da trajetória de vocês O início é comigo Então a gente se conheceu em Goiânia Na noite, nas festinhas Eu fazia uma festa lá E nessa época eu conheci a Mel Logo depois eu conheci o Davi Depois surgiu a festa Uó Que era uma festa que ela tinha uma... Como temática eram, tipo, todos esses hits populares Que fizeram muito sucesso Que a gente escutou muito quando era criança Então nessa festa tinha de músicas que iam de El Chan A Ásia de Águia A Ásia de Águia Era uma loucura Era uma salada, né? E a festa Uó Original Abandon Uó O primeiro grande sucesso de vocês foi Shake de Amor Vocês usaram a base de With My Hair da Willow Smith, né? E quais são outros artistas que inspiram vocês na hora de vocês comporem as músicas? Rihanna Nossa, sempre Rihanna Basicamente isso, né? Que ele basicamente... Não é nessa ela, né? Tem muita coisa Não, tem muita gente A gente ultimamente tem olhado muito pro Brasil, né? Pra compor as coisas, né? Olha, é tanto artista que é difícil de falar, viu? Tudo que tá acontecendo aí, a gente tá absorvendo, pegando os outros problemas Entendi E falando em artistas, esse novo sonar de musical Artistas LGBTs tem... É, aprendiz por muito, né? A gente tem o Vibe da LaSan, tem a Pabllo, a Linnick E tem vocês também Isso Quem inspiram vocês e quem vocês gostariam de gravar? Assim, tem que fazer uma parceria Ele já tem com a Pabllo, né? Sim Ah, a gente quer fazer uma música com a Pabllo? A gente quer Bando Oi Pabllo Eu sou muito fã do Linnick, eu acho ele incrível Acho... Qual que é que você citou, dá pra fazer um feat com a gente, né? Tudo Orna? Linda Quebrada, sensacional Adoro a Linnick, acho ela tão inovadora, assim, sabe? É, maravilhosa Tudo que ela tem a dizer é muito interessante A Jupe do bairro também A Jupe que canta com ela Em 2014 vocês participaram do... da Batalha de Quioces da MTV Nossa, foi tão difícil Meu Deus do céu Pode essa torte Vocês gravaram com o Mr. Catra, né? Vocês gravaram também com a Karol Conká Vocês gravaram com a Preta Gil também, músicas E a música de vocês foi parar na novela I Love Paraisópolis, né? Isso Como é que foi pra vocês terem uma música numa novela? Foi incrível, né? O Matheus sempre ficava falando assim, né? É, eu tinha muita pira nisso De ter uma música numa novela e acabou acontecendo, né? É interessante que a música chega em lugares que você não atingia antes, né? Você vê no YouTube os comentários de todo tipo de gente De toda faixa etária, de toda classe social, de todo jeito E a gente ficou meio impressionado, assim, do poder que tem a novela Nossa música realmente foi bem mais longe Depois que a gente teve a música na novela, acho que é Ela saiu do nosso nicho e espalhou, né? É E falando em músicas também, os clipes de vocês, sim, são bem coloridos Bem... vocês atuam também Como é que é o processo criativo dos clipes de vocês? Começa comigo, eu acho Porque eu acabo ficando essa parte criativa Que é uma coisa que isso acontece desde o início da banda, assim, sabe? O Davi tem uma participação musical maior, a Mel também Ela entra ali Ela tá lá, ela é a diva da banda Ela é a nossa cereja do bolo Eu tô lá, eu permei Eu permei as coisas Mas é isso, assim, a criação, ela vem de vários lugares, assim A gente pensa em tudo Eu sempre falo isso, as pessoas por trás da banda, ó, somos nós três, sabe? São as pessoas... a gente escreve, a gente que cria o clipe Tem a equipe que desenvolve, mas a ideia central, ela é nossa, assim Quais estilos musicais que vocês usam com referência pra criar as músicas de vocês, assim? Tipo, a gente usa... Tem sertanejo... A gente usa, mas é pop, né, desse universo Mas é tudo pop, isso, né? É tudo pop, isso, né? Isso tudo é pop Até MPB a gente usa de referência Eu adoro a sua definição daquela parada que você fala do CD pop internacional Se você pega o CD pop internacional, ele... Você pega, tem uma romântica, tem uma que tem um trap, tem uma que é mais belosa Uma que é mais eletrônica, é isso, é o pop E que tipo de música não pode faltar na playlist de vocês? Diana, brincadeira Ah, eu sou brega, né? Eu gosto de música antiga, eu gosto de love songs Não pode faltar xadê na minha playlist É, gente... Bom também Bom também Bom também Bom também Aí vocês lançaram Cremosa no final do ano E agora vocês lançaram Sauna e Desmaio O que vocês estão preparando aí pra agora? Tá vindo novidade? A gente não pode falar ainda Sempre tem essa parte da entrevista, né? Não podemos revelar A gente tá trabalhando É, na verdade a gente vai lançar um clipe em breve Isso Vai ter um trabalho que vai ser lançado Eu acho que mais como um trabalho de finalização De transição também Pra outras coisas que a gente tá preparando Que não sabemos ainda exatamente quais são essas coisas Mas que é uma finalização de uma era, assim Dessa era do nosso disco Essa pista tá uma sauna escura Sinta a conta de suor na nuca Desce até evaporar Ah, ah Sobe o vapor Seu olho tá ficando vermelho Já tá embaçando todo o espelho Vou dançar até estourar Ah, ah A gente vai se jogar, né? É, aí a gente vai se jogar Aí vocês vão ficar sabendo, entendeu? O que vai vir, gente, a gente não faz ideia Mas... É, tá vindo E pra finalizar Uma música que não pode faltar no show de vocês Arregaçada Arregaçada agora Eu sei que você olha pra mim Quando me vê dançando feito uma macaca Toda arregaçada Toda arregaçada Arregaçada Então eu queria que vocês mandassem um recadinho Pra galera que tá assistindo a gente E onde a gente pode encontrar vocês Nas suas redes sociais Olha aqui, ó Você que tá aí Vendo a gente do lado de cá Você é muito... Você de Brasília Você é muito especial pra mim Muito, muito E como você é muito especial Você tem que seguir a Banduol Em todas as nossas redes No Facebook Facebook barra Banduol No Instagram o que? Bandool No Facebook? Bandool E no LinkedIn? Bandool E no Badoo? E se você tiver com dúvida Abre uma página na internet Chamada Google Escreve lá Bandool E você vai achar tudo sobre a gente Segue a gente Vê todos os clipes Mostra pro pai, pra mãe, pra vizinha Divulga a gente Entendeu? Divulga a gente Divulga a gente Você só tem a ganhar Sem vocês somos nada Um beijo Te amo Gente, obrigado pela entrevista Sucesso pra vocês Muito sucesso Esse foi mais um programa exclusiva Da UNBTV Fica aí com a Banduol Tchau gente Estuda bastante Tchau 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 Essa pista tá uma sauna escura Sinta a conta de suor na nuca Desce até evaporar Sobe o vapor Seu olho tá ficando vermelho Já tá embaçando todo o espelho Vou dançar até estourar Sobe o vapor Olha o Diego lá na esquina Vai lotar em ponte escola e listar Quero entrar pra ficar possuída Au, au, au Seu chorar é bom pra danar Desodorante marcar Eu não vou te capunguei Eu não vou te capunguei Perdi meu ar Seu chorar é bom pra danar Desodorante marcar Eu não vou te capunguei Perdi meu ar Ha, ha, ha Essa pista tá uma sauna escura Sinta a conta de suor na nuca Desce até evaporar Sobe o vapor Seu olho tá ficando vermelho Já tá embaçando todo o espelho Vou dançar até estourar Ah, ah Sobe o vapor Tá ficando quente Tá ficando quente Tá ficando quente Oh, 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 oh Sobe o vapor Sabe a cor da minha frente Tô a fim de exagerar Oh, oh, oh Tá ficando quente Tá ficando quente Tá ficando quente Oh, 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 oh Sabe a cor da minha frente Tô a fim de exagerar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sabe o vapor Essa pista tá uma sauna escura Sinta a conta de suor na nuca Desce até eu taporar Ah, ah Sabe o vapor Seu olho tá ficando vermelho Já tá embaçando todo o espelho Vou dançar até estourar Ah, ah Só por favor Essa pista tá uma sauna escura Sinta a conta de suor na nuca Desce até eu taporar Ah, ah Só por favor Seu olho tá ficando vermelho Já tá embaçando todo o espelho Vou dançar até estourar Ah, ah Só por favor Volta 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 É, pega a beleza üt,fe testimony Volta 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma